RFI Convida Elcio Ramalho RFI Convida recebe hoje o jovem escritor, artista plástico e estudante goiano, Hector Angelo. Bem-vindo, Hector, ao nosso estúdio. Obrigado pelo convite. Hector, falei jovem porque você é jovem mesmo, né? É, bastante. 15 anos, né? E você está aqui em Paris para apresentar uma de suas obras no Salão Art Shopping, no Carrossel do Louvre, aqui na capital francesa. Só lembrando que esse salão é uma vitrine para apresentar o trabalho de jovens artistas, novos artistas, na cena internacional. E acontece paralelamente à FIAC, que é a Feira Internacional de Arte Contemporânea, uma feira bastante importante. Primeiramente, então, Hector, vamos lembrar como é que você veio aqui, como é que você conseguiu expor uma obra aqui, em Paris? Então, um curador do Louvre, o Hens, que traz os novos artistas para o Carrossel do Louvre todo ano, ele começou a me seguir pelas redes sociais. Mas eu nem tinha percebido, nem tinha noção. Aí, não sei como, chegou uma carta lá na minha casa, dizendo que ele gostou muito do meu trabalho, que ele se interessou muito e que ele queria me convidar para expor no Louvre. Eu pensei que era pegadinha, não estava entendendo nada. Aí, ele pediu para entrar em contato com ele por e-mail e a gente começou a trocar alguns e-mails. E aí, ele falou a data, falou que tinha qual obra eu poderia escolher e tal. E aí, eu resolvi escolher uma obra sobre o preconceito. É, quer dizer, você teve a liberdade de escolher, né, sobre o seu trabalho. Agora, por que você escolheu essa obra sobre o preconceito e que preconceito você fala nessa obra que você vai expor aqui? Então, eu acho que a arte não está aí só para ser bonita. Ela tem que passar uma mensagem. E como é algo visual, eu acredito que a arte é fácil da pessoa entender, mas só que atualmente ela está muito distante. A pessoa acha que a arte é muito distante. E eu acho que tratar sobre o preconceito traz com que as pessoas se identifiquem nos desenhos. E foi numa coletânea que eu fiz, foram cinco desenhos sobre todos os tipos de preconceito. É gordofobia, racismo, homofobia, violência contra a mulher, que é machismo. E, gente, como eu esqueci. Mas você escolheu sobre... Sim, aí eu escolhi sobre homofobia, porque o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. E Goiânia é a cidade que mais mata travesti transexual no Brasil. Então, está relacionado, então, aonde você vive, com o preconceito que você... Acompanha e observa. Sim, e visualmente eu acho a obra mais interessante. É a que eu particularmente mais gosto. E também pelos altos índices de preconceito contra essa população. Agora, por que você escolhe, de uma certa forma, temas sociais, discriminação, preconceito, para se expressar? Isso não só diz respeito à tua arte, que é o desenho, a pintura, mas também os seus livros falam disso. Por que você escolheu esses temas? Eu acho muito importante, porque agora, aos poucos, as pessoas estão começando a ser representadas na TV ou em outros tipos de meios. Mas até pouco tempo atrás, tinha um padrão, por exemplo, na TV, todo protagonista era homem. A maioria dos personagens eram brancos numa novela. Os negros eram empregados, doméstica, porteiro. Então, eu acho que as pessoas não se veem representadas nisso. Não é a realidade. Então, é algo que eu sempre me interessei bastante, porque eu sempre queria fazer o diferente. E eu sempre quis, sabe? Que as pessoas se vissem no meu trabalho. Eu acho que a minha maior gratificação é isso. Agora, isso começou muito cedo, né? É que você escreveu aí o seu primeiro livro, Aos Sete Anos de Idade, que foi sobre a girafa que foi ao espaço, né? E você já está no seu quinto livro, que é o Depois do Final Feliz, né? Que já foi editado, né? Exatamente. Inclusive, também com tradução em inglês. O que você gosta mais? Escrever ou desenhar e pintar? Ah, difícil, porque é um completo outro. Porque eu preciso de um e preciso do outro. Por exemplo, meus livros são todos ilustrados. E... Ah, é difícil escolher, mas eu acho que desenhar, porque eu desenho mais. É algo que eu pratico mais. Mas é difícil escolher, eu gosto muito de fazer os dois. Agora, o que você espera depois de trazer o seu trabalho aqui para a Paris? O que você acha que pode acontecer com a sua carreira? É uma vitrine não só, né? Pelas suas ideias que você defende, mas você se vê tão jovem já, com uma carreira internacional. O que representa para você estar aqui? Nossa, representa muito. Eu nunca na minha vida pensei que eu estaria aqui. Nem quando eu estivesse velhinho. Nunca. Eu acho muito importante. E para qualquer artista é um sonho realizado. Para o futuro, eu ainda não sei o que eu posso esperar. Ah, mas eu ainda quero estar fazendo a minha arte e fazendo o que eu gosto. Mas eu ainda não sei o que esperar. Agora, Héctor, você é um jovem aí com muito talento, né? Já reconhecido, você ganhou vários prêmios. Vamos lembrar, um prêmio de literatura lá em Portugal. Também vai receber um prêmio esse ano no Brasil. Como é que você observa um pouco a sua geração? Você tem 15 anos, mas, claro, convive com seus amigos da escola. O que você acha da sua geração no Brasil atualmente? Sinceramente, eu acho que o país está num tempo muito difícil. Mas eu vejo jovens como uma oportunidade de melhora. Porque eu acredito que eles estão vindo com novas ideias, eles têm muita criatividade, eles têm vontade e eles têm alguma esperança. Então, eu vejo eles como um futuro. Porque o país não está no melhor momento com a política, a violência, o preconceito. E eu vejo como uma oportunidade de eles mostrarem o que eles podem fazer e talvez, de alguma forma, melhorar algo no Brasil. Ok. Muito obrigado, então, a Héctor Ângelo, escritor, artista plástico e estudante goiano, que participou de hoje do RFI Convida. Muito obrigado e sucesso para você e sua carreira. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Tchau, 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 tchau O que é isso?